Trocou a chave da porta Foi você quem escolheu, foi você quem quis assim O fim aconteceu, foi sua opção Estraçalhou, deu ruim pro meu coração Chora, chora, chora Pode implorar, que eu não vou voltar Sempre te pedi pra valorizar Chegou a sua vez, agora vai chorar Você não quis me ouvir, se deixou levar Tinha um diamante na sua mão Mas você jogou tudo fora Pode implorar, que eu não vou voltar Sempre te pedi pra valorizar Chegou a sua vez, agora vai chorar Você não quis me ouvir, se deixou levar Tinha um diamante na sua mão Mas você jogou tudo fora Trocou a chave da porta Trocou o sentimento Trocou a gente por um passatempo Eu tinha planos em mente Tudo que eu fazia era pela gente Foi você quem escolheu Foi você quem quis assim O fim aconteceu, foi sua opção Estraçalhou, deu ruim pro meu coração Chora, chora, chora Pode implorar, que eu não vou voltar Sempre te pedi pra valorizar Chegou a sua vez, agora vai chorar Você não quis me ouvir, se deixou levar Tinha um diamante na sua mão Mas você jogou tudo fora Mas você jogou tudo fora Pode implorar Pode implorar, que eu não vou voltar Sempre te pedi pra valorizar Chegou a sua vez, agora vai chorar Você não quis me ouvir, se deixou levar Tinha um diamante na sua mão Mas você jogou tudo fora